Música Pão, pão, tutu, 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 tutu Pão, 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 pão Música 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 Fala aí galera, beleza, tô aqui pra mais um vídeo de meu Deus Não, não sei No Gun Game, cara Como fazia tempo que eu não jogava esse jogo aqui Que delícia de jogo, o CS Não tem, vamos lá, vamos começar a vir aqui no meio Que os caras tão ligados, os caras tão aqui, ó, ó lá no fundo Ó lá no fundo morrendo, não morreu Ah, mas esse vai morrer, esse morreu Esse morreu, eu morri Eu morri também, não, vamos lá Vou pegar o faquete de ouro, vou matar tudinho Tudinho, vamos lá, vamos dar uma Ruxadinha aqui, é de leve, olha lá Bateu o cara, ô, 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 ô Não morreu, não morreu Fus viram a vida dele, não, ele tomou Três tiros na cabeça, esse cara, nossa Cabeça de ferro, a criança Ô, 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 não, 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 esse Paltrap não vale, não, deixa eu matar o cara aqui, ó Toma aí, morri Se é bichão mesmo, não é, não morreu Morreu tudinho, ó, ii, mataram meu amiguinho aqui Mataram meu amiguinho aqui, ó, 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 ó Uh, 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 não Caraca, pra quem fazer isso comigo Eu tava lá feliz, matando os teus amigos Aí ele vem e mata Chateado, ó, ó, ó Morreu, isso, rouba meu kill Pra que mesmo Pra que eu tentar matar Ai, eu tô, parece que eu morrer aqui, minha vida Tá, tá, tô morto, tô morto já Tô morto, olha isso, fui ver o frag Toquei 4 barra 4, tá ruim Tá ruim, tem que melhorar isso Opa, o cara caiu no ar O cara caiu aqui, ó Ai, ai, matou Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que é amiguinho, que é aliado Meu Deus, ó, o cara tá aqui Que é amiguinho, que é aliado Não, é aquele amiguinho, que é aliado Vamos ver aqui, eu vou entrar Morreu, morreu, morreu Vem aqui, ó, mirandinho pra dar headshot Mirandinho pra dar headshot Aqui, ó Tu vem caminhantinho, aqui, ó Oh, oh, ai Filho da mãe, meu Deus do céu Eu não sei como matou Não sei, não sei 5 barra 5, tá Ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar matar os caras que a matam Opa, opa Ai, eu vi pezinho Eu vi pezinho Eu vi pezinho Matei pelo pezinho mesmo Matei pelos pezinho Tudinho Ai, ai, desce Desce que é melhor do que morrer Ai, ai, matei Meu Deus, sai correndo Não, tio, cara Aí embaixo Nas caixas Meu Deus Esse cara aí que guarda a bagagem Caraca Cada vez nos lugares piores Não sei o que eu tentei falar Ai, AK, cara AK, que arma delícia Nossa Qual que arma delícia O cara me dá um HS lindo Pra que isso Lindo grosso Não, vou camperar aqui Tô caçando HS Tô caçando HS Não fiz HS, não Ai, ai Ai, meu Deus Mataram Mataram, ó minha vida Ó minha vida Nesse jogo aqui é hardcore Não tem essa de se curar De mimimi's pra vida Aqui é Tá morto e já morreu Não tem Olha, ó Tá morto e já morreu Também só um tiro Meu Deus do céu Tô quanto? Cinco Seis Tem que melhorar isso, cara Tá vergonho Tá vergonho Tá vergonhoso Tá muito vergonhoso isso Tem que melhorar um pouquinho Ó o cara lá no fundo Com a cabeça Ó lá o amigo dele Ó o amigo dele morrendo Ai, meu Deus Peguei a shotgun, cara Agora peguei a shotgun Agora é a hora que eu digo Meu Deus, cadê o cara? Essa é a hora que eu digo Meu Deus, cadê o cara? Porque não vi ele Não vi, vou aqui Eu vou mostrar que eu sou pro player Pro player anda assim, ó Opa Caraca, chupa esse Nossa, que HS foi esse Estei e o filho dele Vai lembrar do HS Que eu dei no pai dele Caraca Estei é pra Pra lamentar a vida inteira Até que alguém Deixa eu fazer Ataque Não Não dá certo fazer isso Tá, todo mundo sabe Não dá certo Mas eu tenho Eu tento Não tenho o que fazer Tenho probleminha Às vezes Nossa Tá bom Tá bom Me dá um denied assim Que nem eu dei No teu amiguinho lá Ó, roubo o kill também Ah, não Toma aí Eu ia pegar ele na faca Mas eu pensei bem Não, não vou fazer isso Com a criança Chupa essa no bão Oh, oh Cadê o cara? Tem um cara aqui em cima Toma a cabeça Pra aprender Pra aprender A respeitar os... Ai, ai Vai sem mirar Mas morri Morri Tinha cara Tá tudo quelado Ai, onde é que eu tô indo Aqui Nossa Até me perdi Ó E morreu Tá bom Mata uma vez Que eu já entendo Não precisa fazer isso Eita Aquele cara não morreu Como assim? Como assim Que ele não morreu? Ah, pelo menos Eu sou de AWP agora Oh Não Cadê? Toma esse tiro na cabecinha E a vara de rio Ai meu Deus Essa daqui é do capeta Morra Morando também Não vara Mais alguém? Mais alguém pra tentar? Quer tentar? Vai tentar? Ai meu Deus Melhor ser ele aqui Melhor ser ele Mataram o cara Não Fica operar aqui De trouxice De trouxice É, toma aí Agora tô com duas pistolas Duas pistolinhas na mão É delícia Duas pistolinhas na mão É delícia Toma esse tiro Toma esse tiro Morre Isso aí Meu Deus do céu Que spawn trap que eu fiz Fui muito filho da mãe Opa Toma Toma spawn trap Toma spawn trap Meu Deus do céu Spawn trap Spawn trap S2 Spawn trap S2 Oh, fudeu Oh, oh Não Não Eu te odeio Eu te odeio Ela tá vindo tão bem Tá vindo tão bem Oh, o cara já tá na faca Eu não vou conseguir Desfrutar disso Será? Ai, como eu vou? Vem aqui Tu dá mãe Não, não Vou te matar Vou te matar tudinho Não, não Não Eu ia matar ele Eu ia matar ele Eu ia pegar a faca Aí eu ia matar Aí eu ia ficar primeiro Porque tá tudinho empatado Toma Ih, se ferraram Tô na faquinha 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 Chupa essa Chupa essa Que delícia, cara Que delícia de vitória Bom, espero que tenham gostado do vídeo Não esquece que like, se favorito Describa o canal Se não é inscrito Espero que tenham gostado Então, essa faquinha Nas costas I met a wise man On a mountain top And then I asked you What's the secret part The people down below We all wanna know How to play the game of life Before we got to go